Bom dia turminha, turminha do segundo ano, vamos dar início a nossa aula de hoje, nossa aula de língua portuguesa, hoje neste dia 2 de setembro de 2021, vamos pedir ao Papai do Céu que nos abençoe nesta manhã, que nos dê saúde e sabedoria, para aproveitar os momentos que a gente está tendo oportunidade e aproveitar da melhor forma possível. Agradecer as famílias que, de alguma forma, estão se organizando para acompanhar os filhos, de alguma forma, mesmo tendo que sair, às vezes, mas que orienta o filho para aproveitar de forma prazerosa, de forma sábia, as nossas aulas, as aulas da CEMEC pela TV. Então, hoje nós vamos começar com o nosso conteúdo, leitura e compreensão de texto. A habilidade que a gente vai desenvolver hoje é identificar o tema de um texto. Lembrando que tema de texto é o assunto principal de um texto. Tá bom, crianças? Já ia adiantando aqui que tema é assunto principal. Quando você lê um texto, ele tem um assunto que, embora ele aborde outros assuntos, tem um que é o principal. Tá certo? Mas antes de dar início às habilidades, à compreensão do texto que vai ser lido mesmo, nós vamos para aquela hora prazerosa que é a nossa descoberta literária. que cada dia mais a gente traz um texto, que traz uma reflexão e que desperta em nós a vontade de fazer outras leituras. Que é isso mais importante, despertar a vontade de conhecer coisas novas, de buscar coisas novas, novos conhecimentos. Tá bom, crianças? Então, a história de hoje é do gigante egoísta, né? O título aí, ó, o gigante egoísta. Acompanhe a leitura aqui com a tia, tá bom? Era uma vez, um gigante nem um pouco simpático. Um dia, ele foi visitar um amigo e só voltou sete anos depois. Enquanto estava longe, as crianças das redondezas iam brincar no lindo jardim da casa dele. E estavam tão felizes que até esqueceram que ele existia. Então, o gigante voltou. O que vocês estão fazendo aqui? Ele berrou. E a criançada saiu correndo. O gigante construiu um muro alto e colocou uma placa proibindo a entrada das crianças. No começo, ele ficou contente com a solução. Mas depois, percebeu que os passarinhos já não iam cantar em seu jardim. E, o que era pior, o inverno nunca acabava. Então, o gigante ficou triste. Um dia, o gigante acordou com o canto de um pássaro, olhou pela janela e viu que as crianças tinham voltado. Elas entraram por um buraco que havia no muro. E agora, o jardim estava cheio de flores e passarinhos. O gigante derrubou o muro e prometeu que nunca mais seria egoísta. Então, criança, esse texto é da Mari Hoffman, do meu primeiro livro de contos de fada. Esse texto é interessante porque ele me fez até refletir sobre esse momento que a gente está vivendo. Em que antes a gente podia estar com todo mundo, se abraçar, se beijar. E talvez a gente nem desse tanta importância a isso. E aí, de repente, a gente começou a viver um tempo, um período, né? Esse período em que a gente tem que ficar um pouco mais isolado. E a gente percebeu o quanto é bom a gente estar aglomerado, né? Então, vamos torcer para que esse momento, esse momento ruim de ter que ficarmos afastados passe, né? Graças a Deus, está passando, estamos aos poucos retomando as nossas atividades de forma mais próximos uns do outro, né? E nada também de ser egoísta. Vamos compartilhar o que é nosso com as pessoas que a gente gosta. Tá bom, crianças? Agora, nós vamos ler uma carta pessoal. Acompanhe o texto com atenção. Crianças, carta pessoal é o gênero que está sendo trabalhado essa semana. É o gênero que nós estamos explorando. Carta pessoal. Vamos acompanhar a leitura aí, ó. Campos, 9 de agosto de 2008. Querida mamãe, estou me divertindo muito aqui na casa da tia Marcela. Ontem, ela teve que chegar mais tarde do trabalho e foi o tio Rui quem fez o jantar. Ele quis fazer nhoque e nós ajudamos ele. A cozinha ficou uma meleca total, mas o sabor estava ótimo. O chato foi deixar tudo brilhando do jeito que a cozinha estava antes. Aí, tivemos que limpar tudinho. Da próxima vez, acho que a gente vai pedir uma pizza. Tenho um pouquinho de saudades de vocês, mas está dando para aguentar. Até semana que vem, quando eu voltar para casa, pois a minha aula vai começar de novo. Mil beijos, Andréa. Então, agora nós vamos para o compreendendo o texto, a compreensão do texto. Vocês viram aí a carta pessoal que a Andréa escreveu para a mãe dela. Carta pessoal, gente, é um texto que a gente escreve para alguém que não está próximo, para alguém que está em outra cidade. Não é isso? Então, isso aí é uma carta pessoal. Aquela que a gente escreve, coloca no envelope, vai até o correio, coloca um selo e de lá o correio se responsabiliza para entregar ao seu destinatário. Então, vamos lá aqui ao compreendendo o texto. Esse texto que a gente acabou de ler, ele é um convite, um conto ou uma carta pessoal? Qual alternativa você marcaria? Quem marcou carta pessoal, acertou. Porque eu acabei de falar sobre o gênero que está sendo trabalhado, que é o gênero carta pessoal. Ah, gente, uma dica importante. Essa carta pessoal que foi escrita pela Andréa para a sua mãe, ela usou uma linguagem bem comum. É uma linguagem que a gente chama de linguagem informal. Que isso, professora? A gente escreve tal qual a gente fala no nosso dia a dia com as pessoas que estão próximas a nós. Com as pessoas que moram com a gente. Do jeito que a gente fala com o coleguinha, do jeito que a gente fala com a mamãe. Lembra que ela dizia assim na carta dela? Eu estou... Isso aí ela está escrevendo dessa forma, porque é uma pessoa bem próxima dela. A Andréa está escrevendo para a mãe dela. Então, ela está usando essa linguagem informal. Se ela fosse escrever para uma pessoa não conhecida dela, para alguém importante, ela teria que escrever de forma adequada usando estou. Ela não ia poder usar eu estava, mas sim eu estava. Por quê? Porque ela tinha que usar uma linguagem mais adequada. Lembrando que ela só escreveu dessa forma, nessa linguagem informal, porque ela está escrevendo para uma pessoa bem próxima, bem íntima dela. Tá bom? Então, quem escreveu essa carta? Ah, já falei. Mas quem esqueceu? Ninguém, né? Quem falou Andréa, acertou. E prestou bastante atenção e principalmente compreendeu o que leu. Qual o local e a data da carta? Porque nós... Lembrem-se que toda carta tem os elementos, né? Precisa ter os elementos textuais. Então, a carta a gente começa com o local, que é onde você está. Olha, eu estou em Teresina. Eu vou escrever uma carta para alguém que está em outro lugar, em outro estado. Eu coloco o nome da cidade que eu estou. Eu coloco Teresina e coloco a data de hoje, a data que eu estou escrevendo. Então, a pergunta é, qual é o local e a data da carta, da carta da Andréa? O local era Campos e a data 9 de agosto de 2008. Lembrando que esse, para quem se destina, para quem vai a carta, para quem a gente está mandando a carta, é o destinatário. Ou seja, para quem vai a carta, para quem está sendo enviada a carta, é o destino. E o destino a gente chama de destinatário. Então, para quem se destina a carta? A carta se destina para a mãe de Andréa. Qual a saudação que Andréa utiliza em sua carta? Olha lá, vamos analisar aqui. Os elementos da carta que já foram citados aqui. Lembrando que carta pessoal é um texto que a gente escreve para dar notícias para alguém que está em outro lugar. Então, uma carta serve para mandar, enviar notícias a alguém que não está perto de você. Tá bom? Então, nós já falamos do local e data, que é um dos elementos da carta, né? Já falamos... Agora nós vamos falar da saudação. Que é aquelas palavras que você se refere a quem você vai escrever a carta, a quem se destina a carta, ou seja, ao destinatário, de forma chamativa. Você faz um chamamento carinhoso. E qual foi a saudação que Andréa utiliza na sua carta? A carta que ela escreveu para sua mãe. Qual a saudação? Ela falou, querida mamãe. Isso aí, gente, é o início. É aquela palavrinha que você carinhosamente chama a atenção para quem está recebendo a carta, para quem está lendo a carta, para quem se destina a carta. Tá bom? Como Andréa se despediu de sua mãe? Ou seja, depois que ela colocou querida mamãe, aí ela fez o relato da carta dela, né? Ela mandou as notícias que ela gostaria de mandar, ou seja, ela escreveu a mensagem que ela gostaria de mandar para sua mãe. Ao final da carta, ela escreveu mil beijos. Ela escreveu mil beijos, depois de toda a mensagem que ela escreveu, né? Ao final da carta, ela colocou mil beijos e assinou o nomezinho dela, Andréa. Então, só lembrando, a carta, né? Carta pessoal é um texto, é o texto que a gente escreve para alguém que está distante, que a gente queira mandar notícias, enviar mensagens, né? E a gente precisa prestar atenção, porque ao escrever uma carta, você não pode esquecer alguns elementos. Local e data. Saudação. O texto, né? Que é a mensagem. Aí a gente já está aqui na despedida, né? Que a Andréa se despediu da sua mãe com mil beijos. Então, aí já falamos de vários elementos de uma carta. Andréa, a remetente da carta, está em campus. Ela está na casa de quem? Olha só. Andréa é a remetente. O que é isso, professora? Remetente. Remetente é quem está enviando a carta. Certo? Remetente é quem remete, quem envia a carta para alguém. No caso, a Andréa é a remetente, porque ela está enviando a carta para alguém. E para quem ela está enviando é o destinatário, que eu já falei. O destinatário era para quem se destina, que no caso é a mãe dela. Então, voltando aqui à pergunta. Andréa, a remetente da carta, está em campus. Campus é o local em que a Andréa se encontra no momento em que ela escreveu a carta. Ela está na casa de quem, crianças? Quem é que lembra? A Andréa está na casa da tia Marcela e do tio Rui. E o que o tio Rui fez para o jantar? Quem lembra? Na carta, ela falava, né? Na mensagem dela, ela dizia que o tio Rui fez nhoque para o jantar. Por que a Andréa foi para a casa dos tios? Por que que ela está na casa da tia Marcela e do tio Rui? Por que será? Vocês perceberam por que que ela está na casa dos tios dela? Ah, porque ela estava de férias. Quem falou isso aí, ó, entendeu direitinho o texto. Ela estava lá na casa da tia Marcela e do tio Rui, porque ela estava de férias. Ah, professora, olha a observação aí, ó. Ops, não lembro dessa informação escrita no texto. Não diz lá, olha, eu estou de férias. A Marcela não fala assim, eu estou de férias na casa da tia Marcela e do tio Rui. Mas vocês vão já entender uma coisa, ó. Olha só esse trecho aqui da carta da Marcela, ó. Tenho um pouquinho de saudades de vocês, mas está dando para aguentar. Até a semana que vem, quando eu voltar para casa, pois a minha aula vai começar de novo. Olha aí, esse trechinho aqui, gente, ó. Até a semana que vem, quando eu voltar para casa, pois a minha aula vai começar de novo. Ela está dizendo para a mãe dela assim, ó. Até a semana que vem, quando eu voltar para casa, pois a minha aula vai começar de novo. Ela está dizendo o quê? Que estava de férias na casa dos tios, mas que logo que as aulas dela, que a aula dela começar, ou seja, na próxima semana, na semana seguinte que ela está escrevendo a carta, ela volta para a casa dela, porque as férias dela vão acabar. Por quê? Porque as aulas vão começar. Então, bem aí, não precisou ela dizer na carta que estava de férias, mas quando a gente lê esse trecho, a gente entende que ela estava, era de férias na casa dos tios. Olha que legal. Quando a Andréia retornará para a sua casa, ela falou, né, naquele trecho lá que eu acabei de ler, ela falou que na semana seguinte ao envio da carta, ou seja, ela estava escrevendo a carta e dizendo que na próxima semana, ou seja, na semana seguinte, ela volta para casa. E para que serve uma carta? Quem lembra? Eu já falei, numa carta ela serve para comunicar-se, mandar e receber notícias com quem está distante. A gente escreve uma carta, mandando mensagem, se comunicando com alguém que está distante da gente. Agora, a pergunta principal para eu descobrir, para eu ter certeza mesmo que você entendeu essa carta. Qual é o tema da carta? Ou seja, qual o tema da carta da Andréia? Um fato engraçado? Um jantar ou as férias de Andréia? Olha, ela até fala que teve que limpar a cozinha, depois do tio ter feito o nhoque, né, até que foi engraçado, mas esse não era o assunto principal, não era o tema da carta, ela não fez a carta para isso. Era um jantar? A carta, a gente fala do jantar, ela apenas cita o jantar que o tio Rui fez, né, fez o nhoque. Mas o assunto, o tema principal da carta, e vocês não poderão esquecer que tema é a mesma coisa que assunto, o assunto principal. O tema é o assunto principal, é aquilo que fala desde o começo da carta até o fim, desde o início do texto até o final. Então, o tempo todo, ela estava falando de coisas que estavam acontecendo durante as férias dela. Então, o assunto, o tema principal dessa carta é as férias de Andréia. Quem colocou as férias de Andréia, ó, entendeu direitinho. E parabéns, tá bom, crianças? E quem não entendeu de início, pode ter certeza que agora, prestando atenção às perguntas e às respostas, está compreendendo direitinho. E isso é o mais importante. Mais carta pessoal. Vamos ler outra carta agora. Maringá, 26 de agosto de 2017. Cara Bruna, sei que faz um bom tempo que não entro em contato contigo, e isso se deve a um problema pelo qual estou passando. Amiga, acredito que eu esteja viciada em tirar selfies, uma vez que não consigo praticar nenhuma ação do meu dia sem fotografá-la. Isso sem contar o tempo perdido com as inúmeras fotografias, a escolha dos filtros, as maquiagens e edições. Eu nem havia percebido isso, mas comecei a notar que todo mundo passou a me condenar pelo hábito. Esses dias, disse a uma colega de grupo que não tivera tempo para fazer o trabalho escolar. E ela me respondeu que era só parar de tirar tantas selfies. Na semana passada, fui mandada para fora da sala de aula, porque tirei uma fotografia durante a aula de filosofia. O que eu faço, amiga? Beijos e abraços, Thelminha. Agora, vamos ao compreendendo o texto. Agora ficou mais fácil ainda, né? Depois da nossa primeira carta, agora ficou mais fácil ainda compreender a segunda carta pessoal. Para quem é a carta? Quem lembra? A carta é para a Bruna. A carta é para a Bruna. A Bruna é o destinatário dessa carta. Porque destinatário é a quem se destina. E quem é o remetente? Remetente é quem envia, quem remete a carta. Que nesse caso aqui, quem enviou a carta, quem remeteu a carta foi a Thelminha. Muito bem. Eita, mas vocês estão respondendo tudo direitinho. Porque vocês conseguiram compreender direitinho o que é uma carta pessoal. E fazer uma boa leitura. Para que Thelminha escreveu uma carta para a Bruna? Para que foi, criança? Qual era o motivo que a Bruna tinha para escrever uma carta para a Thelminha? Por que ela quis escrever essa carta para a Thelminha? Quem lembra? Ah, para contar-lhe um problema. Ela estava com um enorme problema. E ela quis dividir esse problema com a Bruna. Qual era o problema da Thelminha? A gente já viu que ela, esse era o motivo pelo qual ela quis escrever uma carta para a Bruna. Então, mas qual era o problema de Thelminha? Ah, o problema é que ela estava viciada em tirar selfies. Vocês também são assim, crianças? Cuidado, porque tudo na vida da gente tem que ter equilíbrio, moderação, né? É rotina. Então, é o que eu sempre falo para vocês. Nada de manias, nada de vícios. Tem que ter mesmo equilíbrio, rotina. Hora para estudar, hora para brincar, hora para dormir. E se não, você depois consegue ter um problema aí, igual esse problema aqui da Thelminha. E qual era o tema da carta da Thelminha? Ah, mas eu já quase falei aqui. O problema, o que permeou a carta todinha, o texto todinho, é que é o assunto principal. Que é a mesma coisa de tema. Tanto faz eu falar tema principal, assunto principal de um texto. Vai ser sempre aquele assunto que é abordado, que é falado do início do texto ao final. É aquele assunto que gerou a necessidade de fazer o texto, de produzir o texto. Então, nesse caso aqui, o tema da carta da Thelminha era o vício, ou seja, a mania que a Thelminha tinha de tirar selfies. Que estava atrapalhando toda a outra rotina dela, todos os outros afazeres, inclusive os afazeres escolares. Lembra que ela disse que a amiga, teve que falar para a amiga que não fez o trabalho da escola, porque ela não tinha tido tempo, porque estava o tempo todo fotografando, editando, maquiando, né? Tudo em função desse vício, dessa mania que ela tinha adquirido de tirar selfies. Então, o que vocês precisam entender direitinho é que tema principal é a mesma coisa que assunto. E tema ou assunto principal de um texto é aquele assunto que o texto todinho gira em torno dele. Nós fizemos a leitura do texto da carta da Thelminha para a Bruna e ela o tempo todo relatando, falando sobre esse vício, sobre essa mania que ela tinha adquirido de tirar selfie. Então, esse foi o tema do texto, o assunto principal que fez com que ela tivesse a necessidade de escrever uma carta para a amiga e pedir no final ajuda, porque quando ela pergunta o que eu faço, amiga, ficou subentendido que ela está precisando de ajuda para poder perder essa mania. Então, o importante da leitura é você ler e depois você compreender o que está escrito, né? Por quê? Por isso que a gente faz todas essas perguntas para poder chegar na habilidade principal, que era de você entender que todo texto, ele tem um assunto principal, ele tem um tema principal. E nós conseguimos descobrir, eu aqui e vocês aí de casa prestando atenção, a gente conseguiu descobrir o tema, o assunto principal das duas cartas pessoal lidas hoje aqui na nossa aula. Então, agora chegou aquele momento da gente dar um tempo, ir ao banheiro, ir à cozinha, beber um pouquinho de água para poder melhorar a garganta e a gente volta para a nossa segunda aula. Até já! Legenda Adriana Zanotto